Reverência, reverência, reverência para Dom Pedrito. Eu conheço Dom Pedrito, a bela e acolhedora Dom Pedrito. Obrigado, Daniel Chagas, pelo teu superchat. Faz como o Daniel Chagas, faz como a galera. Manda dinerinha, manda superchat, manda superchat, manda superchat. Então, já falei aqui, passarinho, para quem possa estar chegando agora. Deverson está contratado e vai ser anunciado. Deverson, vai ser tudo três vezes para registrarem, tá, passarinho? Os chupadores, tá? Deverson está contratado e vai ser anunciado. Deverson está contratado e vai ser anunciado. Deverson está contratado e vai ser anunciado. Marquezine não me desceu na garganta as duas falhas nos dois gols que o Marquezine levou. Não me desceu, não me desceu. Não me desceu. Outra, cristal do fora do jogo de domingo. Cristal do com lesão muscular. E o Renato, há horas nas entrevistas, vinha falando. O Franco está sentindo. O Franco está no sacrifício. O Franco pede para jogar, pois o Franco agora machucou. Ah, outra, passarinho. Vocês estão sentados aí em casa vendo a live ou estão de pé? Tu tá sentado, passarinho? Eu tô sentado, passarinho. Então continua sentado que eu sei que tu gosta de sentar. Senta bem. Tu tá sentado, ô Beto? Tu é outro que adora sentar. Meu amigo e minha amiga. Tirando a brincadeira que a gente tem que descontrair um pouco, né? Que tá tudo muito pesado. Eu te convido a sentar. Sabe por quê, passarinho? Contrataram errado. Contrataram errado. Meu Deus do céu, cara. Tem coisas que só acontecem com o Grêmio, passarinho. Che, passarinho. Eu fui... Olha o que o Gabriel me passa aqui. Que o GE publicou. Daverson viaja com o elenco e volta a ser relacionado pelo Cuiabá após quase três meses. É. Deixa eu responder aqui. Muito importante. Pera aí. Só responder aqui. Bom, a informação é o seguinte, passarinho. Tem coisas ou coisas que só acontecem no Grêmio. Como é que é o nome desse meia que o Grêmio contratou, ou tá contratando do Independiente de Medellín? Monsalve. É isso, né? É isso. Hoje falei com uma fonte que conhece futebol, que conhece futebol. Monsalve, meia esquerda do Independiente de Medellín. Me disse a fonte. É um meia lento. Lento. Corre pouco. E muito mal na cintura, passarinho. Me disse bem assim. Aí me disse o seguinte, essa fonte. O Grêmio errou. No Independiente de Medellín, tem um dos melhores jogadores da Colômbia, que é Volante. Volante, se tu vê o nome aí do elenco, até eu te...